Paz e graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Gale, estamos começando mais um programa do Gale hoje e o nosso convidado especial já está aqui, o reverendo Davidson Binhão. Antes, porém, nós vamos começar com louvor aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos louvar Deus? Venho em minha vida, um dia especial, com meu coração, com meu coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. É isso aí. Essa é a razão do nosso programa, como está dizendo aqui o nosso irmão Kelson Souza. Nosso programa é para dar glória a Deus. Não é para fazer briga, não é para pôr pessoas aí em discussão, que não leva a nada, é para levar informação, é para dar oportunidade também, não é o caso do nosso irmão aqui, mas daqueles que são contradizentes, que serem evangelizados também. Entendeu? Então, orem por esse programa, porque esse programa, a razão dele é para adorar a Deus. Se não, tem que parar. Tá certo? Seja bem-vindo, reverendo Davidson Binhão. Como é que o senhor está? Tudo bem? Opa, pastor Angali. Boa noite. Meu irmão, é uma grande alegria, uma grande honra para mim estar aqui, participando desse programa maravilhoso de entrevistas. Boa noite a todos. Paz e graça a todos nós. Muito bem. Nós, essa semana, que é a primeira semana do programa, nós entrevistamos pessoas de excelente qualidade teológica. Não é diferente do nosso reverendo Davidson Binhão, que, aliás, ele vai explicar a origem desse nome, né? Binhão. Aliás, esses dias atrás, você desculpa eu falar, eu fui comprar filé Binhão, eu falei filé Binhão, mas não tinha. Então. Mas a origem do seu nome é de onde, pastor? É francês, é da parte de pai. Meu pai, ele é descendente, ele é brasileiro, né? Mas descendente de francês. Então, é Binhão mesmo, como o filé Binhão, só que com B. O parler francês? Não, não. Não falo francês, é uma vergonha que eu tenho, né? Eu cursei letras, mas não fiz portuguesa e literaturas francês, eu não conheço o nome. Certo. Je parler amper, eu falo um pouco. Ok, muito bem, então. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem é o senhor, de fato, a sua formação teológica, qual igreja que o irmão atende. Por favor, fique à vontade. Obrigado, pastor. Mais uma vez, eu quero agradecer, né? Pelo privilégio de poder estar aqui no seu programa, que eu admiro muito, acompanho o irmão há muito tempo. Também naquele período, né? Mais difícil, que o irmão cuidava da sua mãe, eu acompanhei bastante. E, realmente, eu orei muito também por ela e pela filha do irmão e pela sua família. Eu sou o irmão, eu sou mestre em ciências da religião. Eu sou pastor congregacional aqui no Rio de Janeiro, né? Eu atuo aqui no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Eu sou pastor auxiliar do pastor Hidalgo Campos, da Igreja Congregacional de Niterói. Eu também sou secretário do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. E, além disso tudo, sou professor lá também. Sou professor de hebraico, exegese bíblica, outras matérias também. E também atuo como palestrante, escritor, tenho uma editora que presta serviços editoriais para autores iniciantes. Agora, recentemente, há quantos de dois anos, eu estou fazendo podcasts, né? Tenho um podcast chamado Exegese e Exposição, que eu coloco no meu canal do YouTube. E também a pessoa pode assistir pelo entregador de podcast preferido. Muito bem. E o irmão e a pastora quanto tem? Olha, eu fui ordenado em 2000. Então, já faz 21 anos que eu sou pastor. Já sou maior de idade ministeriamente. Certo. E o irmão é casado, tem filhos? Eu sou casado com a Márcia Cristina, minha esposa, ela está até aqui do meu lado, assistindo de longe, né? Não temos filhos, eu casei tarde com ela, nós nos casamos tarde. Mas é uma benção, né? A vida de casado é uma benção. Mas não é porque casou tarde que não teve filho. Eu casei de dia, eu também não tive. A gente tem que brincar um pouco, porque a situação do país está tão difícil, a gente está vendo tanta morte. A gente tem que orar pelo nosso Brasil. Nós precisamos orar pela situação política do Brasil, que está uma coisa de louco, né? E a gente tem que pedir a Deus para ele intervir, porque a situação realmente está difícil, né? Deixa eu dar um olá para o pessoal que está aqui com a gente. Edivaldo Sebastião, Kelson Souza, Edson Pereira, Milânia Viana SS, né? A graça e a paz para vocês também. E então, vamos começar a fazer algumas perguntas aqui. Eu vou sabatinar esse homem aqui. É verdade. A importância de estudar hebraico, meu irmão? Ah, rapaz, a importância é muito grande. Não por causa dessa tendência que a gente observa no meio evangélico, especialmente no meio de igrejas, né? Mas para o lado pentecostal e neopentecostal. Não apenas por causa dessa tendência de valorizar a cultura hebraica, os símbolos do judaísmo também. E até algumas práticas, né? Oriundas para o próprio judaísmo. Não apenas por isso, mas conhecer a cultura, conhecer a língua, que o povo de Deus falava no Antigo Testamento e também que subjaze o texto do Novo Testamento, isso faz toda a diferença. Quando a gente consegue compreender a língua, a cultura, no caso a cultura majoritária, que era a cultura judaica, muitos textos do Novo Testamento faz assim um sentido absurdo quando a gente conhece. Eu creio até que o pastor já deve conhecer aquela famosa comparação que dizem que quando você lê o texto apenas na língua portuguesa, na tradução, né? É como você tentar enxergar uma foto em preto e branco com baixa resolução. Sim, sim. E quando você consegue ler o texto original, seja o hebraico, aramaico ou grego, você consegue enxergar uma foto colorida em altíssima resolução. Você sabe que eu tive um bom professor de hebraico, né? Eu sei ler, assim, pra fazer pesquisas e tal, não sirvo pra ser seu aluno de hebraico, com certeza. Mas, visto que o nosso programa também tem um viés apologético, eu queria que o irmão comentasse assim, É possível, naquele texto que fala, em Gênesis 1, 2, traduzir o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo movia-se, o Espírito de Deus movia-se sobre as águas por a força ativa de Deus? Essa tradução, ela é possível? Na exegese, a gente pensa da seguinte maneira, né? Às vezes, até uma tradução, do ponto de vista gramatical, ou do ponto de vista até do contexto, é até possível. Sim. Mas não é porque é possível que ela é a mais adequada, né? Então, por exemplo, a palavra em hebraico para Espírito é rua, né? Que aí, dependendo do contexto, você pode entender rua como o Espírito mesmo, né? O Espírito divino, como a gente geralmente entende, e pode entender também rua como uma respiração, um fôlego, se bem que tem a palavra me chamar, em hebraico, porque ela é mais específica para fôlego, para respiração. Mas, ainda assim, o contexto pode permitir que haja essa interpolação de sentido, né? Mas aí, o que eu quero dizer é que, conforme a sua pergunta, não é a tradução mais adequada traduzir rua naquele contexto como força ativa. Está fora de cogitação. Por quê? Porque o próprio texto já mostra, já demonstra a atividade do Espírito de Deus, né? Que é rua Adonai, ou rua Adonai, parece no texto. Então, é muito complicado você querer forçar uma tradução que, na verdade, acaba sendo uma interpretação e você está levando ao texto algo que o texto não te traz. Por exemplo, para quem estuda a exegese, eu costumo ensinar isso com os meus alunos, que há uma diferença enorme entre se fazer propriamente uma exegese, que é você retirar do texto o que o texto traz, e você faz essa extração textual, né? Para compreender o que o texto quer dizer, que essa é a função do exegeta. E o outro, o oposto disso, que é completamente errado pela função do exegeta, que é fazer uma exegese, que é você levar ao texto e incutir no texto algo que o texto não traz. Geralmente, as questões que são mais tendenciosas, elas se ocupam em fazer a exegese. Aí, quem não tem essa percepção, quem não tem esse conhecimento, acaba engolindo o gato por leve, né? E acaba realmente entendendo errado e fazendo uma interpretação equivocada. É, eu fiz essa pergunta porque, assim, na faculdade de teologia, a gente aprende os sentidos da palavra ruar, né? Os sentidos possíveis, né? E algumas pessoas acham que, porque um dicionário de hebraico português, ele apresenta todos os sentidos possíveis, né? Conforme o irmão bem mostrou, né? Pode significar fôlego, vento, espírito, e assim por diante, né? Então, a pessoa pega e fala assim, bom, então, em Gênesis 1, 2, eu vou escolher esse sentido aqui e põe o texto. Como se, na verdade, para você fazer uma tradução textual, você dependesse só de gramática. Quando, na verdade, além da gramática, nós temos a teologia. Claro, claro. É, que determina, por exemplo, a palavra Deus no hebraico é Elohim, né? É, ela é aplicada a deuses falsos, ao Deus verdadeiro, a homens, a anjos, né? Então, veja, ela não pode ter o mesmo significado, né? Para todos os textos. Por exemplo, Deus não é Elohim no mesmo sentido que Moisés foi chamado de Elohim, né? Em Êxodo 7, 1. Então, veja, gramaticalmente falando, eu podia falar, não, Deus tanto faz para um como para outro. O problema é que a Bíblia não é só gramática, né? Então, nós temos aqui alguns apologistas, testemunhas de Jeová, que estudaram hebraico, sabe aonde? Na casa da Dinda, né? Entendeu? Na casa da mãe Juana. E eles, estudando sozinhos, ensinando outros sozinhos também, e esse é um discipulado fantástico ali, né? Esse pessoal, eles acham que, ah, traduziu a palavra por força ativa, está no escopo de significados possíveis, beleza. E esses caras, o senhor vai falar sobre isso? Quando eu fiz exegese, eu tive um professor sensacional, um professor fantástico de exegese, no seminário Batista Regular, e esse camarada, gênio, né? Muito bom professor. A gente leu muito sobre isso. Então, a gente aprende que você precisa pesquisar também, para você determinar o sentido de uma palavra, a todo um estudo filológico, quando é que se usou essa palavra, em que contexto, em que região, e há um estudo profundo sobre isso, e os caras vão lá e botam o sentido que querem, está no escopo de significados possíveis, e dizem, ó, que maravilha, né? Só que não está aqui, né? Aí é fácil, né? É, pois é. Bom, a questão do hebraico ainda, tem algumas coisas assim. O senhor já ouviu falar aquela história de que no céu se fala hebraico? O senhor concorda com isso? Isso aí é uma espécie de espiritualização de uma língua. O senhor está servido? Ah, obrigado. Isso aí, acho que... Oi? Eu ganhei de presente, assim, né? Então, eu estou só mostrando para o pessoal. Só para botar água na boca, né? É um suco de maracujá sem açúcar. Estou com a minha água aqui, ó. Beleza. Aí, bem. Então, sobre o hebraico ser falado lá no céu, como é que é isso? Sim, é. Isso aí é uma espiritualização. Talvez até por influência da Kabbalah, que é essa área esotérica, né? Esse lado esotérico dentro da tradição judaica. E talvez por influência disso, ou simplesmente pela tendência normal que o ser humano tem de querer trazer uma espiritualização ou uma ressignificação, né? De algo para poder dar mais importância a esse ano. No caso, a língua hebraica, né? Alguns dizem que Adão e Eva falavam em hebraico. O texto, ele foi registrado em hebraico. Entendeu? E não há dúvida de que o hebraico é uma língua sagrada. Ela tem uma santidade própria. Ela tem uma gama de significados que trazem para aquele que se dedica ao seu estudo, né? Há uma exegese também. Ele traz, assim, um significado muito mais para a gente e profundo do que a nossa língua portuguesa, por exemplo, dá conta com a mesma tradução para uma outra língua, como inglês, francês, italiano, espanhol, enfim. Mas a questão é que não é por isso que a gente deve divinizar a língua ou espiritualizar a língua, né? A língua que vamos falar no céu, não sei. Quando eu chegar lá, eu te falo qual é. Mas me fala só quando eu chegar, viu? Então. Mas a verdade é que ninguém sabe, né? Por exemplo, algumas pessoas falam sobre um tema transversal, né? Que não é bem o que você perguntou. Mas a língua dos anjos, né? O que seria essa língua dos anjos? Aí, quando o pessoal fala, a língua dos anjos é o bom de livros. Não é. Não é esse que o texto quer dizer, né? O texto lá do Novo Testamento, de Paulo, em 1 Coríntios 13, é outra coisa, isso aí. Aliás, em 1 Coríntios 12, né? E 13 também. Então, não tem nada a ver com a coisa. Eu sempre digo, né? Em tom de brincadeira. Mas para explicar esse fenômeno, né? Quem fala a língua de anjo, é anjo. Não, é homem. Homem fala a língua de homem. Certo? Verdade, né? A língua que falaremos no céu, a gente ainda vai descobrir como que as coisas vão funcionar. Quando chegarmos lá, saberemos com certeza. O senhor tinha dito que saber hebraico é como enxergar uma foto em 8K, né? E não saber hebraico é ler o texto com baixa resolução. O senhor podia dar um exemplo? Sim, com certeza. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 12, né? Quando Deus chama Abrão, ainda era Abrão, né? Em entrar com Abrão. Então, ele chama Abrão para sair da terra que já não era um dos caldeiros, né? Ele já tinha saído com Terá, o seu pai. Eles saíram de um dos caldeiros, Terá que tomar essa iniciativa da filignação inicialmente, e vão parar em Arã. Talvez uma parada temporária para depois continuar seguindo o viagem. Mas o fato é que já em Arã, quando Terá morre, Deus chega para Abrão no meio de um contexto, né? De idolatria, como era a família de Terá, e o próprio ambiente, né? Que Abrão estava acostumado. Então, Deus chega para Abrão e fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei depois da morte de Terá. Agora, é interessante que no texto de Gênesis capítulo 12, a expressão que aparece lá na língua hebraica, é a expressão ler-ler-ha, ou seja, sai-te por ti mesmo. Sai dessa terra por você mesmo, ou seja, vai fazer bem para você sair desse lugar onde você está. Por quê? Porque quando eu te mando sair, você vai peregrinar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, olha o desafio que Abrão teve, né? O desafio de atender a uma voz que possivelmente ele nunca ouviu, de um Deus que ele nunca ouviu falar, ele ia começar a descoberta de quem era Deus ali, no universo de vários deuses que ele estava acostumado. Além disso tudo, ele teria que abandonar a sua família juntamente com a sua cultura, a sua tradição, e ser o novo patriarca, porque terá já a minha vida. Ele agora tinha a responsabilidade de ser o patriarca do clã. Entende? Então, tudo isso envolvendo uma série de incógnitas quanto ao futuro. Então, Abrão tem que ter uma dose de fé além do normal. Então, por isso que Deus fala para ele, olha, ler lerá, ou seja, sai com si mesmo, sai, porque isso vai fazer bem para você, não é? E de fato, quando Abrão conseguiu ouvir a voz de Deus e obedecer, e começou então a sua peregrinação rumo à direção que Deus estava dando, ali muda completamente a vida de Abrão, e mais tarde ele passa a ser chamado inclusive de Avraham. E Avraham tem um detalhe ali, não é? Que não é bem uma percepção muito clara para muitas pessoas, mas há um detalhe linguístico, além do próprio significado do nome, de Avraham para Avraham. Tem um detalhe interessantíssimo ali, que também acontece quando muda de Sarai para Sara, não é? É a mesma letra do nome divino que a letra Re, do hebraico. Ela é acrescentada ao nome de Abrão e ao nome de Sara. Com essa mudança, além do significado do nome, e aquilo que Deus estava fazendo com eles, Deus estava também, era como se ele estivesse selando o pacto, o acordo, a aliança. Ah, que legal. A mesma letra que pertence ao nome Yahweh, o Yahvé, o nome do tetragrama sagrado, ele estaria acrescentando essa letra Re ao nome de Abrão e de Sara. É detalhe que você só pega do hebraico. Eu ia te fazer mais uma pergunta à questão do hebraico, daqui a pouco eu vou falar sobre o seu trabalho literário, seus cursos, mas eu não sei se o irmão tem ciência disso, eu vi uma vez que quando a esposa de Jó fala no hebraico, amaldiçoa teu Deus e morre, ela na verdade está falando abençoa teu Deus e morre, isso procede? Sim, perfeitamente. Uma abençoa Deus. Oi? Mas por que abençoa é traduzido por amaldiçoa? É simples, é bem simples também, porque o texto hebraico, ele foi escrito, nós cremos, por exemplo, que a Torá, o tentativo foi escrito por Moisés, apenas a parte final é que possivelmente Josué completou quando falou da morte Moisés. Mas essa parte Jó não foi Moisés provavelmente que escreveu, ninguém sabe quem escreveu Jó. Mas o fato é que é talvez o livro mais antigo de todo o Antigo Testamento, de toda a Tagar, e é um livro que se passa no seu ambiente, ele se passa no período patriarcal. O fato é que mesmo que ele tenha sido o mais antigo a ser escrito, produzido, para depois entrar no cano da Píblia, a gente percebe que houve ali o dedo de alguns escribas que fizeram algumas revisões textuais. E havia uma prática, um temor de Deus muito grande de nunca associar o nome de Deus, Yahweh, tetragrama sagrado, nunca associar a Deus com palavras como amaldiçoar, porque havia esse temor de Deus. Então, por causa disso, criou-se o que na língua hebraica se chama de ketive querer. Ketive é como está escrito e querer é como deve ser lido especialmente nas ocasiões públicas, de leitura da Torá ou da própria Bíblia. Então, por exemplo, é o caso de Yahweh que você é obrigado a ler nas sinagogas, que é pela lei do ketive querer, você lê no texto o tetragrama, mas você pronuncia Adonai ou pronuncia Hashem, que é o nome que é hebraico, que significa o nome, que é para substituir Deus e não falar o tetragrama. Então, era mais ou menos isso. Os escribas, então, começaram a fazer essa pequena modificação em respeito ao nome de Deus. Então, foi uma alteração de escribal. e por causa disso, nas nossas Bíblias, já veio como de fato está o Códice Leningrado, que é o Códice onde foi baseado todas as edições editadas da Bíblia hebraica. Agora, um detalhe importante, eu já quero fechar para não ficar falando muito sobre esse mesmo tema, para não tomar muito o seu tema. Mas, um detalhe importante é que a septuaginta que ela foi produzida, a septuaginta é um texto em grego, a tradução em grego do texto hebraico, que nós, na verdade, não temos. É provavelmente de uma produção hebraica manuscrita bastante anterior, porque ela foi produzida no segundo século antes de Cristo. Já o texto hebraico que nós temos, da Bíblia hebraica a questão de cartência, ele é oriundo de um cópice veningradense que data do século doze depois de Cristo, já na Idade Média. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a septuaginta que você anterior, inclusive, na época de Jesus, já tinha acesso a septuaginta, o texto de Jó, capítulo dois, versículo nove, que é da pergunta que você fez, e ele é maior, ele é praticamente o dobro do conteúdo que está nas nossas Bíblias. E esse conteúdo a mais que está na septuaginta, ele fala, inclusive, na perspectiva da esposa de Jó, por que ela tomou aquela atitude. E lendo esse texto da septuaginta, você percebe o que ela estava sentindo e por que ela fez a proposta, que foi uma proposta infeliz, é claro, ela emprestou a boca ao próprio Satanás, para estar verbalizando para Jó aquilo que foi a proposta do diabo lá nas regiões celestiales. Então, é interessante quando você consegue fazer essa comparação, você vê uma riqueza muito grande no conteúdo do seu discurso. Eu não sabia disso. Eu só tinha ouvido falar, mas não sabia por quê. Eu acho que eu já sei, viu? eu vou fazer umas aulas, viu? Falando sobre o seu ministério literário, o irmão parece que escreveu vários livros, conta aí como é que é a tua produção literária, ela é voltada para que áreas da teologia? Fica à vontade. Sim, o meu chamado aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, faz tempo já, então é, eu estava ainda estudando na época o segundo grau, hoje eu sou médio, mas eu já sabia que eu seria pastor. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, então eu tive esse chamado especial de Deus para produzir. Então, logo depois que eu fiz o seminário depois do mestrado, eu logo enganei o curso de letras com o objetivo específico de aprender mais a língua portuguesa para produzir livros. Então, o que acontece? Eu sempre quis produzir livros, o meu primeiro livro foi o livro Voltando para Viva, já esgotado há alguns anos, que eu consegui publicar com o apoio cultural da Editora Vida. Depois eu produzi outro livro, eu sempre fui aprendendo aos poucos a fazer, eu produziu o meu segundo livro, que foi Recados do Céu, sobre temas atuais na luz da vida, como a boa, a portanária, suicídios, história de morte, trabalhei em sistemas, ainda de modo muito embrionário, muito armaduro ainda, mas eu consegui produzir. Depois eu comecei a ter um trabalho mais interessante, como se chama literário mesmo. Eu escrevi uma comédia chamada O Apóstolo do Bigó de Santos, O Apóstolo do Bigó de Santos. É como se eu fosse o Don Quixote. Eu meio que converti, entre aspas, o Don Quixote, só que ele fez ele membro de uma seita, lendo o livro você vai entender, depois eu posso até enviar um exemplar de presente. Eu meio que cristianizei ele, e ele entrou com uma seita, ficou maluco, achou que ele era o Apóstolo, do Bigó de Santos, criou uma igreja numa caverna, enfim. Eu segui todo aquele trajeto de Don Quixote até finalizar o livro com a conversão dele também. Mas eu não quero dar muitos spoilers. Depois eu fiz também dois livros mais acadêmicos mesmo. O meu primeiro livro mais acadêmico foi A Semente e a Palavra, é um livro que eu trato sobre a nova homilética. Então, embora eu seja um pregador do tipo pregador raiz, que goste de sermões expositivas, mas eu percebi há alguns anos atrás que não existia e não existe ainda material sobre a nova homilética. Então, eu fiz uma pesquisa e eu consegui então produzir A Semente e a Palavra que você consegue encontrar na Amazon para comprar em e-book. Tem também outros livros de cura mais emocional e vários e-books também, e-books sobre os Simpsons também, Homer Simpson, o meu herege favorito. Também produz material que fala sobre desengrejados e por aí vai. Certo. E aí, o irmão também tem cursos sobre trindade, né? Sobre exergésia, é isso? Sim, eu tenho quatro cursos que já estão completamente gravados e já estão disponíveis. Eu tenho dois cursos gratuitos na plataforma e no Udemy. É só, quem tiver interessado, é só entrar na plataforma, fazer o cadastro gratuito e acessar o curso gratuitamente. O primeiro curso é o curso de pregação, o próprio curso que é baseado nesse meu livro que eu falei, de que é o curso de nova homilética. Ali você consegue acessar o resumo desse meu livro, toda a forma de curso gratuitamente. E também você consegue acessar ali o meu curso de interpretação bíblica, né? Agora me fugiu o título do meu curso. Agora me fugiu o título, mas é lembrando a fala. Mas é um curso também com o meu nome que você consegue acessar gratuitamente lá. E eu tenho dois cursos esses são pagos, né? O primeiro curso é o de introdução à exergése bíblica e o segundo curso que é esse que o irmão se refere à trindade revelada na Bíblia hebraica. Nesse último curso eu trabalho a interpretação de judeus messiânicos que são trinitarianos. Não é um hírito. É, eles enxergam vários, tem vários, não é só uns e um nome, são vários. E tem, assim, uma abordagem muito consistente na Bíblia hebraica para demonstrar que o hebraico já dava pistas bastante sólidas do que mais tarde no Novo Testamento a gente percebeu que é a doutrina mais trabalhada, né? Mesmo, e revelada da própria trindade. Então, é bem interessante. O curso está compradinho, você pode assistir. E esse eu também pretendo te dar de presente, viu, pastor? Vou te dar o que eu vou fazer. Claro, com certeza. As pessoas que quiserem adquirir esse curso, é claro, eu vou colocar o seu contato aqui, tá? Abaixo aqui na descrição da nossa entrevista. Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Porque, assim, você sabe que eu já falei umas duas horas de trindade na internet, né? Eu sei, eu vi o seu curso. Então, e... Mas, assim, às vezes os não-trinitários quando ouvem a gente falar, ó, tem trindade no Antigo Testamento? Às vezes a gente não é muito feliz em falar isso, porque dá a impressão do jeito que alguns falam que já tem toda a teologia da trindade pronta no Antigo Testamento. E aí o camarada chega e pergunta, então por que o judeu não cria na trindade, né? Agora, por outro lado, tem aquele pessoal que fala assim, não, não existe nada de trindade no Antigo Testamento. Que também é o outro extremo exagerado. Então, eu queria, por exemplo, o irmão, não sei se o irmão pode, né? Mas, se puder, nos dá um exemplo de uma pista que Deus deixou sobre trindade no Antigo Testamento. Depois eu vou perguntar se aqui eu acredito também seja. Dá uma pista. Vamos lá. Sim, há várias, na verdade. A primeira e a mais básica é o próprio nome, Elohim, e que na gramática da Bíblia Hebraica, em geral, tradicionalmente, as pessoas interpretam como esse plural sendo o plural mais gestático. o curso que eu, esse curso da trindade revelada na Bíblia Hebraica, eu explico ali usando bem o material escrito por um judeu vencênico chamado Ioel Natan. Ele disponibiliza, inclusive, o seu livro em inglês gratuitamente no site dele. Você consegue baixar, que é legal e é gratuito. Você pode fazer a busca na internet como Ioel Natan. Então, você, ali, o Ioel Natan, ele levanta uma hipótese que faz muito sentido. De fato, essa designação do plural mais gestático, ele foi levantado por um gramático, um dos primeiros gramáticos, se não o primeiro, da língua hebraica, chamada Esenius. Ele escreveu, para se ter uma ideia, escreveu a gramática em latim. Então, era a antiguidade e o peorerismo de Esenius. E ali, ele coloca essa teoria e explicação desse plural na língua hebraica como sendo plural mais gestático. Ela tinha pluralis maestatis. Então, o que acontece? Essa interpretação dele acabou sendo assimilada pelo próprio povo judeu para poder compreender o porquê de existirem esses purais. já que se refere, o referente do texto hebraico é uma pessoa só, mas aparece no plural. Só que o Joel Matão, ele levanta uma questão interessante. Porque essa visão do plural majestático, ele só veio surgir na época vitoriana. e o texto hebraico é muito mais antigo do que a época vitoriana. Então, não se tinha essa percepção do plural majestático na época que o texto essencialmente foi escrito. Então, qual é a hipótese que ele levantou? Que isso foi um erro de anacronismo para poder explicar algo que não se tinha uma percepção muito clara na época de que cênios. Então, muito provavelmente, eu levanto aí o elenco nesse concurso todas as hipóteses para o entendimento desse plural. Tá bom? Então, na minha opinião, deixa eu dar um pouco de spoiler aqui, né? Talvez de primeira mão para a sua audiência, né? Bom, é que na minha percepção ali é o plural coletivo que é a percepção de Joel Natan também. É o plural coletivo, ou seja, é como nós falamos, né? A minha família, tá, mas a minha família, embora seja um coletivo, é uma unidade coletiva, mas ali você tem várias pessoas, é no mínimo eu e minha esposa, e se tiver filho, no caso, a minha sogra mora comigo, então ela também está enquadrada nesse coletivo de família. Embora eu use pronomes no singular, ali é aquela ideia do coletivo, não é? Então, é mais ou menos isso, isso aí você percebe claramente na língua hebraica. E outro texto também que dá controvérsia na interpretação, e aí também que o judeu nesse ano se agarra também, é o próprio Shemai Jael, é o próprio Teuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que ali não aparece Yahid, Yahid é um, como uma unidade absoluta. não é Yahid que aparece no texto, a palavra que aparece é Ehad. Ehad, que dependendo do contexto, ele se encaixa melhor ali no contexto como único, porque ali há uma situação de comparação de o Deus de Jael, Elohim, Yahweh, que está sendo comparado com os deuses falsos das outras nações. e no próprio texto ali, no próprio contexto, Deus fala, né, que não é para compará-lo a esses deuses das outras nações. Então, é muito interessante como você vê que a palavra Erhat, do ponto de vista semântico, ela se encaixa bem, mas não é aquela questão de, ah, eu posso, então eu vou usar. Não, o contexto determina que a ideia não é que Deus é um como uma unidade absoluta, mas que ele transparece essa percepção dessa unidade mais para esse evento da coletividade. E quem, de fato, bateu o martelo, né, para poder mostrar que errado, na verdade, deve ser lido e interpretado como Yahitz, foi um judeu da Idade Média que teve contato com uma filosofia e trouxe, na verdade, os pensamentos aristotélicos para a cultura judaica, foi um judeu chamado Moshe Maimou, ou como nós conhecemos em português, Maimou lhe disse. Ele é que bateu o martelo e falou, não, você deve ler o texto da Shemai, já é, né, você deve ler o texto que está escrito errado e você vai entender Yahitz, porque ele quis forçar ali a interpretação contra, inclusive, a própria interpretação cristã da Trindade. O Maimou diz, ele criou essa percepção de errar, trocando para Yahitz na percepção, para combater o pensamento planetário da sua época. Então, foi uma situação de reação, e não propriamente um entendimento natural ou orgânico. É interessante quando a gente estuda essas coisas. Sim, sim, é empolgante, né? deixa eu falar um oi aqui para o Samuel do Hebraico Pro, o Paulo Rogério Guida também está aqui com a gente, o Davi Monteiro, o Pastor Davidson, um grande abraço de seu aluno, né? Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, certo? Inscreva-se, vale muito a pena. É, e dá o joinha, ative as notificações para você ser notificado das aulas, né? Bom, a questão, vou fazer um comentário aqui, eu não sei, se eu estiver errado, exegeticamente, ou de acordo com a percepção que o irmão tem das escrituras, quando Deus Pai fala, ele fala palavra, essa palavra é Jesus, e para sair palavra, tem que ter fôlego, e o fôlego sempre o Espírito Santo, não é uma analogia interessante? Ou seja, o Pai fala, claro, o filho é retratado pela palavra do Pai, palavra de Deus, e o Espírito, e o fato do filho ser chamado de palavra, não quer dizer que ele seja impessoal, uma palavra, né? E o Espírito Santo seria o fôlego, ou seja, Deus comunica a nós a sua palavra pelo Espírito Santo. Essa analogia tem algum sentido? Para a visão da igreja hoje? É, ela tem um pouco de sentido, né? Agora, eu particularmente quando falo de trindade, eu tenho muito cuidado com as analogias, né? Do ovo, que é casca, clara e gema, é três e um, tá vendo? Então, eu tenho cuidado, porque, ao mesmo tempo que pode ilustrar, ao mesmo tempo pode confundir, né? E por ser, talvez, muito simples, algumas pessoas entendem, confundem, né? Simplicidade na analogia com uma coisa simplória. Então, eu procuro evitar usar muitas analogias assim. Mas, na minha percepção, a não ser, a não ser que eu não esteja captando plenamente as implicações, né? Dessa analogia que o povo falou, mas, na minha percepção, dá para você usar, sim. Não, porque, veja bem, a Bíblia fala, a Bíblia fala que Deus, o Pai, fala, a Bíblia chama Jesus de A Palavra. É, Davar. É, Davar. E a Bíblia também diz, envia teu Espírito e são criados, Deus comunica a sua palavra através do seu Espírito. Então, eu acho que, teologicamente, é sustentável, né? Mas, é uma opinião, né? É uma síntese, né? A analogia é uma síntese. É. Agora, falando um pouquinho da exergese, deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos telespectadores, né? telespectadores, né? É. Porque tem gente que fala errado, né? É difícil falar essa palavra, Teles. Eu falava telex, e não é telex, é teles, né? Telespectadores. Bom, mas, enfim, a questão da, o pastor, e reverendo, né, Davidson Binhão, ele tem um curso de exergese, né? E ele falou agora há pouco a diferença entre fazer exegese e exegese, né? Então, exegese é extrair do texto que o autor sagrado quis dizer, e exegese é eu colocar no texto aquilo que eu quero. Então, é mais ou menos assim, né? Você está lendo lá o Apocalipse, fala da sete, da fera com sete cabeças e dez chifres, né? Então, eu vou fazer uma exegese do texto que envolve pesquisa, o significado desses símbolos, naquela época, será que a Bíblia usa alguns versículos que me clareiam o entendimento? Eu não posso chegar no texto e falar assim, não, essa besta aqui é a minha sogra, sabe? Sabe? Entendeu? Então, isso aqui é um negócio muito sério. Eu não posso chegar e falar assim, as duas testemunhas é o Cafu e o Neymar, sabe? Entendeu? Eu não posso falar o que eu quero no texto, né? Agora, a exegese, né? Qual é a relação da exegese com a hermenútica? Eu queria que o irmão explicasse isso, porque a hermenútica também é uma das ciências que interpretam a Bíblia. Como é que se pode trabalhar com as duas juntas? É, na minha percepção, embora haja autores que pensam o contrário do que eu vou explicar, mas da minha percepção, a hermenútica é a ciência maior e ela vai se servir de ferramentas para executar o seu trabalho de interpretação bíblica, né? Certo. Inclusive, explicando sobre hermenútica em uma igreja, né? O irmão leigo, né? A pessoa leiga que não compreende bem, ela, uma vez que tem que falar, mas pra que hermenútica? Fiquei inventando um negócio de hermenútica, de teologia, não sei nada disso, é só ler a Bíblia e cadu. Eu sei, meu irmão, minha irmã, mas a questão é, se você não interpretar, você não entende o que está lendo. A interpretação, ela é básica, até pra leitura, pra fazer uma prova de faculdade, de escola, né? Pra você ler o jornal, uma revista, enfim. Então, na minha percepção, a hermenútica é a ciência maior e o objetivo dela é interpretar no caso do texto bíblico, no caso da hermenútica bíblica, né? Porque também tem a hermenútica jurídica, a hermenútica literária, né? No nosso caso é a bíblica. Então, a hermenútica trabalha a interpretação da Bíblia e ela vai se usar de ferramentas. Uma dessas ferramentas é a exegese. Porque a exegese, a exegese mesmo propriamente dita, a exegese mais profissional, acadêmica, ela vai fundo na gramática da língua original e ela vai buscar também comparação de versões, especialmente as versões clássicas, como no caso do Antigo Testamento. Vai para o original hebraico, aramaico, vai depois para a versão da sécula agita, depois a bugata latina e as versões mais clássicas e antigas também, né? Em outras línguas famosas e importantes. Então, você pode fazer uma exegese a sinais despretenciosa, digamos assim, se você não tiver um conhecimento muito profundo das línguas originais. Então, como parte desse trabalho hermenêutico, que é hermenêutico, você fazendo uma comparação de versões na tradução, pode ser de uma forma bem despretenciosa, ser considerado uma espécie de exegese não acadêmica. Agora, com o rigor acadêmico, direitinho, uma peça exegética, tem toda uma formatação, aí não tem como fugir, tem que ir no texto original, né? E para fazer uma pregação, um sermão, elas são esses sermões que o pessoal prega contando a própria história, experiências, né? Mas se o cara realmente quer fazer um sermão expositivo, um sermão que quer explorar de fato, o texto bíblico, ele quer esgotar, pelo menos, ou pelo menos tentar chegar perto disso, né? De esgotar o assunto que o texto traz, ele precisa de uma exegese um pouco mais elaborada. A importância é crucial, se exegese, você não faz aquilo. Uma vez eu ouvi de um pregador, né? Que ele falou assim, olha, eu todo domingo chego às seis horas no gabinete meu, o culto começa às sete, então eu preparo o pessoal, tudo, e aí eu tenho que estar seis e meia no meu gabinete, porque eu sempre reservo vinte minutos para preparar meu sermão. Eu falei, meu Deus do céu! Ele cresce que eu estava fome, né? É, é porque sai quentinho do forno, né? É, pois é. Sem sustância, sem alimento, sem... Água com açúcar, né? Água com açúcar gospel. É, água com açúcar gospel. Não, eu até acredito que Deus, né? Em sua infinita misericórdia, cabe fazendo muita coisa através de pouca coisa. É. Mas você perder, né? Só para te dar um exemplo para o... Aquilo que tem que ser o professor aqui é ele, né? Mas eu vou dar um exemplo, tá? Quando você lê em Lucas 3,14, olha a importância de você mergulhar fundo no texto. Você pega Lucas 3,14, João Batista, ele aparece ali uma rapax legôminas. Sim. O que é isso, né? Rapax legôminas são palavras que aparecem uma única vez na Bíblia, né? Então, em Lucas 3,14, a gente vê o seguinte, vou dar um exemplo aqui para você ver. João Batista fala assim, aos... Ele estava fazendo uma pregação, né? Conclamando as pessoas ao batismo, à conversão, né? Então, ele fala para alguns, na parte B do versículo 14, de ninguém tomeis nada força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Essa expressão, fazer denúncia falsa, se eu não me engano, vem do grego, sukofantel, que significa literalmente contar figos. O que que tem a ver contar figos com a fala de João Batista, né? Aí eu fui atrás um dia, e porque eu estava lendo o texto grego, e eu vi essa palavra, um comentário, né, dizendo que essa palavra era uma rapax legôminas. E citava uma publicação que explicava isso, né? um dicionário em inglês, inclusive. Um comentário em inglês. Aí eu descobri o seguinte, que em Jerusalém se fazia muito contrabando de figos. E o governo, o imperador romano, ele pagava, né, para quem delatasse, dedurasse, quem fazia isso. E ele dava uma gorjeta para o camarada. O que que acontece? Os camaradas começaram a delatar falsamente para ganhar a gorjeta. É. O pessoal me pergunta assim, né, quando surgiam os brasileiros? Eu falava assim, surgiu lá em Jerusalém, já tinha um lá. Eu não sei do que partido eles eram, inclusive, viu? Eu não sei do que partido político eles eram. Eu arrisco dizer, mas não vou falar isso aqui. Certo? Mas o camarada delatava falsamente só para ganhar o dinheiro. então essa expressão sucofanté ou no grego passou a ser uma linguagem, uma expressão idiomática, né, contar figos, significando alguém que delatava falsamente, que virou, então, na tradução, acusar falsamente. Então, quando você, olha, um único versículo faz você, uma única palavra faz você não só saber a origem da palavra, o que ela quer dizer, por que foi dito, mas faz a gente mergulhar na história do contexto. E isso é fascinante, né? Isso é fascinante, né? Até mesmo a língua portuguesa, me permite só dar uma deduzinha, por exemplo, eu tenho aqui um facsíbrito, a primeira edição do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, que eu tenho um nome que faz isso, é, eu comprei, aí o facsíbrito tem aqui. lá em Mateus 1, 28, ali, o modo como João Ferreira é Mateus 1, 28, ali o modo, é 28 ou 18? Agora não me recordo. É, mas é 25, acho. Então é 18, eu falei errado. Então, em Mateus 1, 18, lá na primeira edição do Novo Testamento, João Ferreira de Almeida disse o seguinte, e o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria sua mãe, aí ele usa um verbo, ele usa o verbo prenha do Espírito Santo. Aí. Ele usou prenha, mas por quê? No século 17, comportava isso. Hoje, se eu digo que a minha mulher está prenha de mim, é divórcio, no mínimo, entendeu? Mas na época de João Ferreira de Almeida era tranquilo falar que Maria, a mãe do Senhor, estava prenha, e do Espírito Santo ainda. Entendeu? Então, na própria língua portuguesa, você percebe essa questão de evolução linguística, né? E não apenas nessa transposição de uma língua antiga como hebraico, como grego, para a língua portuguesa, mais, que nós falamos modernamente. Deixa eu dar um alô aqui para a Merzilda Brandt. Boa noite a todos do canal. Ela diz, de Colina de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo, Deus te abençoe, minha irmã querida. Minha mais nova aluna do curso de apologética. O R. Carvalho, como é importante, ele diz, aprender a arte da exegese hermenêutica. Ensina a interpretar o texto bíblico de forma correta e evitar a livre interpretação. Antes, o Davis, o Kelson Souza, pergunta assim para o irmão, rapidinho. Qual a tradução bíblica mais fiel ao original? Qual que o irmão recomenda? É, o pastor Gali com certeza sabe que não existe uma tradução 100% fiel. Se você quer ler o texto com 100% de infidelidade, tem que aprender a ler grego, hebraico e arrabaico. Mas tem versões que são bastante interessantes e bastante fiéis naquilo que ela consegue se propor. Porque uma tradução boa não é feita por uma única pessoa, embora na época dos Monteiras de Alguida era ele sozinho. Mas mesmo ele não aguentou traduzir a Bíblia toda, como a parte do Antigo Testamento, porque ele morreu antes de conseguir traduzir. então teve que ter ajuda pós-morte. Agora, hoje em dia, as melhores traduções da língua são feitas por equipes. Então você tem uma equipe de especialistas, de linguistas, tanto nas línguas originais quanto na própria língua, que é a receptura da tradução, que é a língua portuguesa, no caso. Então, a partir dessa equipe, há uma discussão ali na equipe e então se define o texto que vai ser publicado. Vai depender de muitas coisas, vai depender se a tradução é de equivalência dinâmica ou de equivalência formal ou algo entre essas duas formas de tradução. A equivalência dinâmica é uma tradução mais aberta, que pega o sentido e tem um pouco mais de liberdade, como o próprio nome diz, é um pouco mais de dinamismo para poder fazer uma tradução pegando a ideia principal e colocando ali. A tradução de equivalência formal, ela, como o próprio nome diz, ela é prenda no branco. Se é verbo, traduz como verbo. Se é substantivo, traduz como substantivo. E trabalha minimamente uma adaptação linguística para que possa fazer sentido no caso da língua portuguesa. Então, vai depender da filosofia de tradução da equipe que fez a tradução. Eu gosto muito da revista Corrigida, a revista Almeida, Corrigida Fiel, também gosto muito, uso bastante. Gosto da atualizada, a nova atualizada, então, está muito boa. MVI também é fantástica. Tem as Bíblias Católicas, duas que eu gosto muito de usar, que é a de Jerusalém, muito conhecida, e também a TEP, a tradução e comênica da Bíblia, que também é fantástica. Eu também gosto bastante, embora não tenha muito valor acadêmico, mas eu também gosto da Bíblia do Peregrino, porque o Luiz Alonso Choqueiro, que é até o autor do dicionário de Hebreus, muito famoso, e muito importante também na nossa língua portuguesa, ele foi o responsável pela tradução. tradução, e ela tem uma pegada bastante cultural na Bíblia. Então, também uso bastante tradução judaica para fazer a comparação, mas nada se compara a outro texto original. Então, agora, sobre o seu curso de exegese, quais são os pontos altos dele? Ele prepara o aluno para quê? Então, fala um pouquinho. eu pego o aluno desde o começo, eu explico ali, nesse curso, eu explico o método de fazer uma exegese, que é bem simples, na verdade, para você entender como é que funciona o método. Tem todas as partes para você poder chegar ao texto final de uma exegese pronta. Então, desde como você escolhe uma perícope, que é a porção do texto que você vai analisar, desde a técnica de você buscar na língua hebraica ou na grega, de você buscar e fazer análise do texto, comparação de versões, você fazer a busca em comentários para você resgatar, seja um comentário de arqueologia, seja uma explicação sobre cultura antiga. Então, eu ensino também nesse curso, eu explico ali, mostro softwares, sites, por exemplo, eu não sei se o Samuel vai tratar por aqui com a gente, o Samuel Monteiro, mas ele tem um site muito bom para fazer esse trabalho com quem trabalha com hebraico, que é o site Hebraico Pro, ele é muito bom, cara. Essa semana, inclusive, eu mostrei para os meus alunos no seminário. Então, eu ensino isso, eu ensino desde o começo todo o processo para fazer exegese até chegar ao final, seja uma exegese acadêmica, que tem um curso mais acadêmico, mais profissional, seja uma exegese própria para o sermão, uma exegese própria para você escrever um comentário em uma revista de escola dominical, ou para dar aula também, tem várias aplicações, vai depender do seu objetivo. Esse curso, então, eu ensino desse jeito. Certinho. Muito bem. Então, você que está aí acompanhando a gente, a Jane Lemos também está aqui, ela é aluna também, sua, né? É. E que bom, né, a gente poder hoje, através da internet, poder fazer essas lives e trazer, e levar conhecimento, né? E trazer para mim também. Trazer para mim e levar para os outros. A gente aprende um com o outro, aprenda muito com as suas aulas também. Ah, mas eu, agora está a minha vez, né, de aprender com as suas. Agora, agora é assim, falando nessa questão de exegese, tem um, uma vez eu estava estudando algumas palavras no grego que tem valor jurídico, comercial, é, é, da área da medicina, e é um negócio fascinante, né? Eu sempre gostei de etimologia de palavras, né? Como a, porque isso é, é, é empolgante isso, né? Você é, saber que sobre a pele das palavras existe muita história, né? É, como que as palavras chegam até nós. Então, você tem, por exemplo, né? O paráclitos, que é, significa devogado, então, é um termo jurídico. você tem, no texto de Gálatas 6.1, que fala sobre reajustar, nós que temos desqualificações espirituais, quando vê alguém pecado, tentar aconselhar, reajustar essa pessoa, e na língua grega é um termo da medicina, que significa colocar um osso no lugar. Quando você vê uma pessoa em pecado, né? O trabalho de você ajudar essa pessoa, tá? A não ser quando ela é sem vergonha, né? Porque tem, às vezes aparece cada uma pra mim que não faz o teu menor cabimento, né? Às vezes a pessoa vem, ela confessa um pecado, mas na verdade ela não confessa pro pastor dela, ela confessa pra outro, porque ele não quer se envolver com a igreja, com o pastor, então ele confessa os pecados pra pessoas de longe da igreja dele, né? Aquelas características de quem não tá arrependido, coisa nenhuma, mas a pessoa que tá arrependida ou que precisa ser levada ao arrependimento, né? Você, ajudar essa pessoa é como colocar, você imagina naquela época o que que é uma pessoa com o braço quebrado e você colocar o osso no lugar, né? Quer dizer, você tem que fazer com todo cuidado pra não ferir mais a pessoa, né? E na verdade, então quando a gente se aprofunda, né? Uma das ferramentas da exegese é pesquisar palavras, né? No original, e isso incrementa muito a tua pregação, então você faz ilustrações, baseada no que você descobre, é uma coisa fantástica mesmo, né? e eu tenho certeza que no seu curso de apologética, pela tua experiência, né? O irmão já nos ensinou tanta coisa hoje, né? E eu tenho certeza que os alunos devem, ó, se matriculem no curso de exegese do nosso irmão Davidson Binhão e também naquele sobre a trindade, a trindade do Antigo Testamento, porque são matérias muito ricas e indispensáveis para nós fazermos até uma defesa da fé, o cristão que lê a Bíblia, é claro, Deus, ele vai, se ele não pode, não tem condição de estudar a teologia e essas matérias da, que nos ajudam a interpretar as escrituras de forma melhor, ou seja, fazer a nossa parte, né? Porque tem gente, irmão, que fala assim, não, mas não é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar? Calma, meu, a Bíblia fala de buscarmos a sabedoria de Deus como tesouros escondidos, se você for desenterrar um tesouro, você tem que fazer muita coisa, tem que fazer a sua parte, né? Então, o Espírito Santo quer ver isso em nós, não é esperar as coisas caírem do céu, é claro, ele vai te ajudar a se lembrar de versículos que você já aprendeu, mas você também tem que fazer a sua parte, e se você pode fazer, é uma forma de demonstrar, na minha opinião, gratidão a Deus por essa inesgotável fonte de sabedoria que é a Bíblia, que quanto mais você estuda, mais você aprende. Sem querer me delongar muito, uma vez eu perguntei, logo que eu entrei na faculdade teológica, né? Eu tomei uma resposta boa do meu professor, eu falei assim, meu professor, quantos anos o senhor estudou teologia? ele olhou para mim e falou assim, meu querido, se você veio no seminário achando que você vai estudar só há quatro anos, você está enganado. Eu tenho que ser teólogo por toda a eternidade. É, por toda a eternidade. Meu Deus, Está certo. Bom, eu vou fazer agora o nosso quadro para quem você tiraria o chapéu. O Paulo Rogério Guida fala assim, sou aluno dos dois pastores, um apologético e outro em idade na Bíblia Hebraica, muito bom, imagina. Muito obrigado, Paulo Rogério. O Paulo Rogério Guida é uma benção também, um aluno que já me acompanha há muito tempo, e que bom que nós temos, que você tem professores em comum. Você tiraria o chapéu? O Samuel Monteiro do Hebraico Pro? Mas com certeza. O Samuel é um grande amigo. Eu acho que ele está por aqui, ele é um grande amigo. Ele está perfeito, já estava preparado para falar isso. O Samuel é um grande amigo, ele conhece hebraico bem mais do que eu, naturalmente. Para você ter uma ideia, o Samuel fala hebraico fluentemente. Inclusive, recentemente, alguém no canal dele fez um desafio de ele fazer o vídeo inteiro falando só em hebraico. Não é que o cara conseguiu, rapaz, ele fez o vídeo de uns 20 minutos ou um pouco mais falando em hebraico fluente e ele próprio fez a tradução em legenda embaixo. Ficou fantástico, eu fiquei muito impressionado nesse dia. Então, Samuel, eu quero, inclusive, te chamar para você participar de uma das minhas aulas de hebraico para a minha turma lá, tá bom? E, olha, uma outra sugestão também, chama o Samuel para cá, ele vai... Não, ele vai também segunda-feira. Ah, que bom. É imperdível a entrevista com ele. Ele já esteve em casa. Ah, sim. Nós fizemos uma live aqui, ele veio em casa, me visitar o ano retrasado, gente boa, ele só não demonstrou assim para mim, não sei por que que sabia tanto de hebraico, né? Para não ficar dando spoiler para mim. É. Certo. Bom, e a segunda pessoa que o irmão, quero saber se o irmão tiraria o chapéu, é surpresa, e eu pego pessoas e ponho elas numa sinuca de bico. O senhor tiraria o chapéu para o presidente Lula? O ex-presidente. É, é. O ex-presidente. Embora eu esteja de camisa vermelha, eu não tiro o chapéu, não. Para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, diante de todo o histórico de vida dele, pelo menos o histórico mais recente, porque na reeleição dele eu botei nele. eu nunca quis votar nele antes, mas como no primeiro mandato dele ele foi bem, eu achei que devia votar. Eu arrependi amargamente e, apesar de, eu não gosto de falar de política, né? Mas, para encurtar aqui a conversa, eu não tiraria o chapéu para ele não. Eu vou na jazude. muito bem. E agora, o último, assim, é tranquilo, tá? Eu acho que... É assim, são... Eu pego as pessoas de surpresa, assim, para ver como elas saem, tá? Você viraria o chapéu para o Roberto Carlos, cantor? Ah, o Roberto Carlos, o cantor? Porque até o Roberto Carlos do futebol, né? Não, é o cantor que eu quero saber. Não, é o cantor. Assim, depende do que sentindo, né? Música? É, na música mesmo. Sim, tira o chapéu. Ele não é o rei do romantismo à toa, né? Embora não seja muito o meu estilo, mas a gente tem que reconhecer o mérito de quem é bom no que faz, né? Como cantor, sim, o Roberto Carlos, ele recebeu essa fama merecidamente. E, de fato, é o rei do romantismo. Agora, em outras áreas, aí já a conversa pode ser confiante. É o cantor Roberto Carlos. É, o cantor. Certo. Tá bom. Então, aqueles que forem dar entrevista já sabem, é tudo surpresa, certo? É. E não tem bom capá, tá? Aliás, sabe, se me permitir, eu sou casado, a minha esposa, ela é sobrinha do falecido cantor Gessé. Climas e ventos e velas, isso aí, isso. Vem, mas vem que vai. Ela é sobrinha dele, é. Depois que eu conheci ela, antes de casar, eu fui ver que ela é parente, coisa e tal, né? Olha como eu fiquei feliz na época, né? Porque eu já gostava, de verdade, daqueles musicais, festivais de música da década de 80, e olha, eu fiquei, assim, extasiado em saber disso. A voz dele era sensacional, sinceramente. Sensacional. E era natural, eu nunca fecho com o sinado, era tudo natural. Exatamente. Fiz essa pergunta do cantor Roberto Carlos, porque tem uma rádio que me convidou para debater um tema, ainda não está a data agendada, se é correto um cristão cantar, ouvir música não evangélica, né? E eu já acho que não tem problema nenhum, mas... A gente tem que ser seletivo, claro, né? Não é um pofã. Um funk desses, né? Que não tem nada a ver com... Quer dizer, eu até acho que você... Quer dizer que não faz meu gênero, mas tem gente que gosta e tem funk que fala da Bíblia, né? Então, isso aí, nós já vamos fazer um debate uma hora, mas está bom. Irmão Davidson, foi muito bom, tá? A Lívia está falando, acho que não é correto, né? Então, está certo, né? A gente respeita, viu, Lívia? Mas a gente faz um tema sobre isso, se você quiser participar, você participa, viu? Tá, a gente pode combinar sim, é um prazer. Isso. Mas tá bom, então, foi muito bom ter o irmão aqui com a gente, né? Eu espero que não seja só essa entrevista, que mais à frente o irmão também volte para falar de outras... de assuntos também tão empolgantes como esses que a gente viu. Novamente, eu falo para você, adquira os cursos do pastor e reverendo Davidson Binhol, né? As informações para você adquirir o curso, o site dele, o contato, estão todas aqui, vão ficar daqui a pouquinho, tá? Assim que eu encerrar a live, vão ficar aqui para você entrar em contato com ele, então. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença, tá? Na nossa live, a todos que nos assistiram, que Deus abençoe também, o Carvalho já falou sobre o rap, né? Então tá. E o rap é legal. Que Deus abençoe sua vida, até o nosso próximo programa do Gali para a glória de Deus. Fui! Shalom! Shalom Adonai!